Estamos ao vivo. E aí, pessoal, bora lá pra uma live. Uma tarde gostosa de sexta-feira. O pessoal está trabalhando. E aí, meninas, meninos. Bora lá, vou fazer uma trança com vocês, tá bom? Pra vocês fazerem aí uma semana, as clientes, deixar as clientes bem lindas com transas. Oi, todo mundo. Quem tiver pergunta já pode começar a mandar. Aqui eu estou fazendo uma divisão de orelha a orelha. Vou fazer escapim para a lateral. Vou fazer escapim para a lateral. Mas o cabelo vai ficar na lateral, tá? Essa trança também vai ficar na lateral. Nossa, a modelo está viratinho longe. A cabine. Ela está com tosse, viu, gente? Se ela tossir, não se assuste. A minha já passou, mas ela está aqui, ó, firme e forte. Então, não vão se assustar. Esse gabito, assim, um pouquinho aqui na live. São Paulo, 23 e 24 de março, tá? Penteado que ela vai fazer uma trança. Isso, de lateral. Trança lateral. Então, eu separei a parte da frente. Já trago todo o cabelinho para cá. Vou fazer a técnica bem simples, tá, pessoal? Nessa parte aqui, a gente pode dar um volume, né? Vou deixar mais altinho. Dá uma desfiada aqui por dentro. O cabelo da Gabi veio de um tutorial para o meu curso online. Então, ela já está com um leve movimento de babyliss aqui na ponta. E aqui em cima, já tinha feito um desfiado por dentro. Então, vocês podem desfiar um pouquinho essa parte do topo. Se quiser fazer aquelas marcações, ó. O que ela passou antes no cabelo, é de Carvalho e Stephanie. Como ela falou, a gente fez um, gravou um vídeo agora. Então, tem ser spray. Já tem uma textura aqui de spray, de pó. De pó, aquele pó de volume. Que eu já passei um pouquinho na raiz. Por isso que tá fácil, né, ó. Colocar o cabo do pente, subir e ficar. Porque eu já fiz aquela estrutura de desfiar aqui por dentro. A parte do moicano. Então, para começar no cabelo da cliente, desfia, tá? Essa parte do moicano, aqui em cima. Só para ter essa estrutura de volume aqui. A Ana Underline Aguiar comentou. Fico encantada com o seu trabalho. Cada um mais lento que o outro. Não é, não. Obrigada, meu bem. A gente tenta, né? A gente tenta. Vou passar um elastiquinho mesmo aqui, ó. Um elastiquinho comum. Vou dar essa voltinha aqui por baixo. Então, eu já coloco o cabelinho na alta. Tá na frente aqui. Deixa eu virar. Deixa eu virar. Vou buscar aqui o elastiquinho. Tô fazendo com a minha mão ao contrário. Tá, gente? Alguma coisa errada. Deu algum erro aí? Deu alguma coisa errada. Porque a pessoa não tá na posição do corpo. A Estela Underline Borges comentou. Sônia, faz um penteado de lateral para noivas, por favor. Tá. Então, é uma trança, mas poderia ser um semi-preso também. Já usa essa... Essa base, né? Essa inspiração aqui dessa lateral. Promoção de boneca modelo. Gente, tá em falta de boneca aqui no Brasil. Gente, quando chegar aí, deixa eu postar aí pra vocês. Tá avisando que chegou. Verdade. Gente, qualquer barulhinho à parte, tá nos piscinhos aqui. Tão enxergando bem aí? Não, Adriene Lopes. Não precisa levar boneca no nosso curso, não, tá? Juliceia David. Todos os cursos da Sônia são para... Não, os cursos da Sônia são voltados para profissionais. Mas nós recebemos muitos, muitos iniciantes. Toda turma tem muitos iniciantes. A Josimere Anderone Cabreireira comentou. Seus penteados são maravilhosos, parabéns. Obrigada, meu bem. Ó, estamos com 200 pessoas na live já, hein? Obrigada aí, gente. Quando ela virar em BH. Deixa eu ver aqui na agenda, BH. BH. Calma, tô vendo aqui o BH. A marca que tá ali no cabelo, gente, é do penteado que a gente acabou de desmontar, tá? É, aqui não tem que descovar. Mas ficou uma ideia de ser bem despojado. É nada certo. Bem relax. Mas não marcado também, né? Veja. É que ela tava com o relaxiquinho do outro penteado. BH 4 e 5 de maio, tá, gente? Elisabeth Marines, obrigado. BH 4 e 5 de maio. Pra saber informações do curso em Maringá. Eu vou colocar aqui o WhatsApp. E aí é só chamar a gente lá. Que a gente passa as informações completas, tá? Lembrando que até o dia 15 de janeiro o curso tá em promoção. Tem 300 reais de desconto aí. Olha aqui tudo. Aproveita, gente. Aqui eu vou separar a mechinha na lateral. Vou fazer uma torção simples com essas mechinhas. Torção não, torcida. Tá um torcido, gente. É um torcido, simples. Tá conseguindo enxergar aí direito? Eu vou dar um zoom aqui, peraí. Eu vou ver, vou fazer de novo. Tem que fazer direitinho na marca que você sabe. E no vídeo também, vai ter tutorial. Vamos voltar aqui as perguntas. para fazer para todos nós. Dois mochinhas, cruzou a mechinha. A brincadeza e a paz que a Sônia executa em seus trabalhos é de um carinho sem tamanho. As mãos dela são uma pluma. Beijo para vocês. Manda beijo para a volta redonda. Beijo para a volta redonda. Beijo para a volta redonda. A saudade para a volta redonda. Se o leite, o fixador que a Sônia usa é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Hard red. É ruim de enxergar, gente, porque era todo espelhado. Mas é o hard red da bad red, ó. Da Tite. Depois a gente posta uma foto dele lá no Osistures, tá? Oi, oi para quem está chegando agora. Oi, oi, Ivanilda. Então pega esse torcinho que tu fez. A Finha. Traga aqui para o Raquel. Raquel. Já tirando essa marcação que a gente tem aqui de um leve maconinho, gente. Traga aqui, ó. Já faz. Fechando aqui do elástico. Já ajuda. Nessa pontinha. A Sibeli Melgues fez uma pergunta. Para iniciar nessa área de penteados é fácil? Qual a maior dificuldade para quem é iniciante? Eu acho que é perder o receio, né? É, é o medo de qualquer coisa que você vai começar na vida. Ainda mais trabalhar com o público. É, o mais difícil é começar. Trabalhar com o público é mais difícil, porque cada um tem uma vontade, cada um tem o seu estilo. E a gente vai buscando cada um dentro, né, do seu estilo. Mas assim, é começar, se jogar. Se você não começar, você nunca vai... Sai do lugar, né? Saber como que vai ser. Tem que se jogar. Treina, 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 treina. Fica, fica segura naquilo que você, você sabe aplicar e se joga. É, mas também não adianta ficar pronta 100%. Ah, sim. Isso não existe. Eu acho que isso aí nunca... Ah, eu tô pronta 100% agora. A gente só fica 100% quando treina. É verdade. Começa a treinar. Com a prática, né? Com o tempo. Isso, isso mesmo. Mas é bom. O treino vem, mas não vai ficar só toda a vida treinando. Bora lá fazer quentear. Cleide Make Hair comentou. Já fiz curso com a Sônia. Ela é tão simpática, carismática quanto nos vídeos. Ah, obrigada, meu velho. Tô te esperando, hein? Salão e Charme comentou. São todos lindos. Quero fazer um curso com a Confé em Deus. Amém. Vamos estar te esperando lá. Bora lá fazer o curso. Tá dando pra ver todo mundo, gente? Acho que você vai baixar um pouco pra sair do chat, né? Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui quando vamos estar. Rio de Janeiro, 25 e 26 de maio. Beauty, beauty, ixi. Ai, gente. Beauty, a, tome, tome, p. Eu acho que assim, não sei, tome, p. Uma dúvida. Sempre observo que é uma textura diferente no cabelo da modelo. É alguma preparação? Sim. Ou distorção no vídeo? Não, não. Não é, gente. É preparação mesmo. É a prancha de frizz. Sempre tem. Eu usei a prancha de frizz. Ela fica meio dentadinha. Cadê ela? Ela não tá pra lá. Cadê a prancha? Vou mostrar pra vocês a pranchinha que eu uso. Tô usando agora uma da Taif, mas eu não sei se já voltou ao mercado essa pranchinha. Essa aqui, ó. Ela tem os dentinhos pra frizzar. Tira em print aí. Não sei se tem no mercado pra vender. E eu uso essa com a mais suave de marcação. Porque tem umas que tem a marcação profunda aí da placa. Aí eu não curto muito. Eu só tô usando mesmo mais a raiz. Eita, que saiu tudo. Peraí, vamos achar a modelo. Achamos. Finalizei aqui em cima. Agora ela tá usando uma cera em spray da Keurin, tá, gente? A cera em spray. Press Wax. Peraí. Isso aí. Põe um pouco mais pra cima, a senhora falou. Aí. Press Wax. Cera em spray, gente. Brasília. Deixa eu ver aqui a data. Eita, não sei. Cadê? 14 e 15 de setembro em Brasília. Lembrando que Salvador, Campinas, Goiânia. Estamos nas últimas vagas, tá? Então, se você tiver interesse em participar nessas cidades, já entra em contato e garanta a sua. Que logo, logo, acaba. Agora eu vou usar uma cera na mão. A Mari Galvão perguntou se você ainda faz atendimento ou só tudo. Faz atendimento, sim. Faça atendimento, sim. Eu já tenho várias maneiras agora pra 2020. Beijinho para minhas boas. Quem quiser ser minha noiva ou madrinha, é só agendar aí com o pessoal da minha equipe. Só chamar no WhatsApp. Chama no Aris. Pode falar, só. Então, eu usei uma cera aqui na mão, só pra dar uma curtinha aqui. É um cabelo descojado, gente. Não é um cabelo clássico, nada disso. Estão vivos. O celular sobreviveu. Pronto. Estão aí? Estão. Ninguém se machucou. Ai, que horror. Ai, meu Deus. Acontece, gente. Acontece. Bora lá. Voltaram? Respiraram? Voltaram. Pronto. Eu vou fazer uma trans inversa aqui. Vou dividir em três partes. Vira um pouquinho ela, por favor. Isso. Vai estar ótimo. Vou dividir em três partes. A do meio vem pra cima. E essas laterais vem por baixo. Sempre alimentando por baixo essa transa. Eu vou deixar também um pouquinho da... da tranja. Tem vídeo novo hoje lá no canal do YouTube. Hoje, às sete horas, vamos liberar vídeo novo. Quem não se inscreveu, se inscreva pra receber a notificação. Isso mesmo. Fortaleza, 28 e 29 de setembro. Em toda preparação você frisa o cabelo? A Raquel Ferreira está perguntando. Hoje, hoje em dia, sim. Alguns cabelos, sim. Mas não é todas. Todas. Quando eu não tenho tempo, não, não friso, gente. Não tenho tempo lá na correria do meu dia a dia. Não faço prancha, não. Rio de Janeiro, 25 e 26 de maio. A Toque de Madalena comentou. Fiz curso com a Suana em Curitiba. E essa calma dela e o carinho é surreal. Amo. Amo tudo. Recife. Obrigada, querida. Recife, 13 e 14 de julho. Goiânia. Deixa eu ver aqui a data. 18 e 19 de maio. Jaísa Lucena. Voltou. A última trança postada vai tutorial hoje para o YouTube. Ela que vai, tá, gente? É só ficar de olho hoje às 19 horas. A gente posta o link aí nos stories. Mas quem tiver inscrito no canal da Sônia já recebe a notificação direto no celular. É só tocar lá o sininho, olha lá. A C. Matos comentou. A voz dela traz uma calmaria danada. Ai, que bom. Fico feliz. Vamos abrir a trança agora. Abrindo a trança. Olha que fácil abrir a trança. Sempre de dentro para fora. Com uma selinha na mão. Pode começar a abrir a trança lá pela frente ou não? Tem que ser por trás. Então, eu até tentei ir lá na frente, mas aí ficou difícil demais. O que vocês podem fazer? Faz a metade da trança, abrem. Outra metade, abrem. Tem que ficar mais fácil, tá? Cristian. Fui até o final. Aí ficou mais difícil. Cristiane Félix Underline Oficial comentou, perguntou. Eu tenho muita dificuldade em fazer um penteado limpo. Alguma dica de ouro? Sim, a preparação ajuda muito. Trabalhar com texturizadores para fazer caixa e onda. Trabalhar com cera antes do estrelho. Quando vai ser o curso em Salvador? 20 e 21 de janeiro. Últimas vagas, tá? Últimas vagas, pessoal. É o salão do primeiro curso do ano. Olha aqui tudo. A Norma... Norma Lísia Soares comentou. Amo penteado. Sempre faço aqui no meu salão. Ótimo. Maravilhoso. Isso aí. Recife, nós temos uma turma em Recife, dias de 13 e 14 de julho. Estão perguntando qual é essa trança. Essa trança é inversa. Autorrelevo, inversa. Flávia Zido da Silva. Como faço para segurar os caixos até o final do evento? Usa o texturizador antes de fazer o caixa. Sempre. Não faz no cabelo só feito a escova sem usar nenhum texturizador, porque quando você solta ele não segura. Não tem durabilidade. Estão pedindo para o meu babyliss? É isso aqui, ó. Ó. A marca é essa. Essa marca aí. É o Stille. É o Stille. Que passa a pomada. Pega a tampinha aí só para mostrar para o pessoal. Pode ser qualquer uma aí. Até papel ou extra. Que ela gosta de usar essa daqui. Mas pode saber o extrato também, tá, gente? Que encontra mais fácil aí nas perfumarias. É só usar tem um pouquinho, né, Sô? Isso. Recife, 13 e 14 de julho. Salvador, 20 e 21 de janeiro, últimas vagas. Eu acho que é um silicone. Pode ser esse mais abertinho. Vou trazer aqui do lado e vou usar. Olha, eu acho que é um silicone. Prendendo a trança no ralo de cavalo, tá, pessoal? A Jana Santos perguntou, Sônia. Onde encontra uma modelo linda assim? Aqui em São Paulo. Mentira, tem em vários lugares do Brasil. Todos os lugares, né, gente? Tem a modelo linda assim. Verdade. Ó, que poderia ser até um coquezinho aqui de finalização com essa trança. Esse de ontem, ó. Tá bonito também. Eu vou finalizar com uma trança. Muita gente perguntando como faz pra encontrar modelo. Gente, eu acho que o jeito mais fácil hoje em dia é pelo Instagram, né, Gabi? É pelo Instagram. Não sei, eu acho que tem algumas modelos não tag. Tipo, tag modelo São Paulo, modelo Rio de Janeiro. Aí joga modelo e, tipo, seu estado, que você vai encontrar. Ou se tem algum outro profissional do seu estado que faz em modelo, geralmente ele marca modelo. E aí, geralmente elas se seguem também. Aí vocês vão encontrando assim, procurando nos perfis delas. Eu acho que é o seu jeito mais fácil de encontrar. É, eu faço muito pelo Instagram mesmo. Viu? Olha que rica. Cursinho Maringá. Maringá a gente vai... Deixa eu ver se tem. 2 e 3 de novembro. Como faço pra divulgar meu trabalho? Ah, eu acho que tirando foto, né, Sônia? Sempre tirando foto, postando. Sim, com certeza. Divulgando aquilo que você faz. Porque hoje em dia o que vai te trazer um público maior é a rede social mesmo, né? Não tem jeito, gente. O boca a boca conta muito, mas acho que a rede social atinge um número muito maior de pessoas, né? Então, tira foto, posta, usa a hashtag da sua cidade, hashtag noiva, hashtag penteado. Isso aí dá bastante retorno. Nubia, o penteado de ontem vai pro ar hoje às sete horas. Isso, acompanha lá no YouTube, pessoal. Lá no YouTube. Fortaleza, deixa eu pegar aqui pra vocês. Fortaleza, 28 e 29 de setembro. Vitória. 11 e 12 de maio. Estúdio. Janinha Almeida perguntou. Texturizador, você usa antes do babyliss ou antes da escova? Eu uso texturizador pra escovar a raiz e texturizador pra fazer o cacho ou a onda. São diferentes. O texturizador que ela usa pra fazer a escova é o Fluid Fix da Truss. E pra cacho ou a onda, geralmente é o spray líquido da Keone, né, Sônia? Isso. A Norma Lísia Soares perguntou. Com essa trança podemos fazer flores? Sim. Pode sim. Ela fala aqui de financiação? Eu acho que... Não sei, eu acho que deve ser aquelas técnicas que você faz a trança fininha e depois torce ela. Deve ser isso. Explique melhor pra gente. Muito melhor. Então, aqui se fosse deixar um semipreso com a lateral solta em onda, ou faz a onda, ou faz depois, né, o babyliss aqui e faz um pouco as ondas. Eu tô passando a escova porque eu quero não muito fechado com marcações de onda, com mistura de onda. Então, tô tentando tirar um pouco aqui com a escova. Cera líquida ela usa da Keone. É o mesmo que ela faz a texturizador, como o texturizador, né? Isso. Agora eu vou tirar a mechinha aqui da pele. Vou tirar um pouquinho por baixo. Será que tem como você ficar um pouquinho? Não. Pro outro lado. Aí. 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 Vai estourar um pouquinho é porque tem muita ponta aqui, ó. Mas como é uma proposta pra um escojado, não tem problema nisso. Tem muitas pessoas comentando que tem dificuldade em segurar o cacho pra cliente ir pra festa, né, pro evento. O que que você tem? Você tem uma dica pra elas, Sonia? Usar o texturizador e usar o spray na hora que tá soltando. Tem uma técnica pra cacho certinho, bonitinha. Tem até no meu curso online, gente. Porque é toda uma preparação. E essa preparação pra cacho, não tô falando onda. Então, tem um tempo aí pra gente fazer o cacho, fazer o rolinho, soltar a fitagem. Pra dar tudo certinho no final. Eu tenho um curso que tem essa preparação, um curso online. O link tá na bio do Instagram dela. Agora eu vou usar aqui, olha, acho que é um silicone. Pode usar o texturizador quando você vai fazer o cacho com a prancha. Chaves.bruna.leite perguntou. Sim, quase sim. Todo mundo perguntando se dá pra fazer flores com essa trança. Não sei se é alguma coisa nova. Ou a gente que tá por fora. Flores em cima é da trança ou do rabo de cavalo? Ou me manda uma foto aí depois. Vamos deixar salvo assim. E vai ter tutorial completinho também no YouTube. Se for a flor aqui em cima, dá assim. É só trabalhar fechadinho, né? Passar um spray bonitinho, gente. Fazer o menino bem. Normalize a Soares. Em qual ocasião pode ser usado um penteado assim? Ah, pode ser pra uma madrinha, uma debutante, uma formanda. Um casamento na praia. É um casamento. Se a nova tiver casado na praia, ou então até no campo mesmo, né? Um ar livre, né? Ó, mas se for a flor que vocês estão perguntando, eu acho que é. Eu vou pegar mais pra cá. Dá assim, dá pra trabalhar aqui em cima o botãozinho na flor e depois transformar a flor aqui. E eu tenho um tutorial que vai lembrando uma rosa, mas eu posso vir fazer qualquer hora só a parte da rosa aqui pra vocês. Tá bom? Pra não ficar muito longo na parte aí da live. Gente, esse spray tem uma fixação bem alta, mas ele deixa cabelo duro, Sônia? Não, não, né? Não. Sabendo aplicar, não. Não pode aplicar molhando o cabelo, gente. Mas se você aplicar aos poucos, ele não fica com ar de... Com aspecto de duro, né? Isso. Pera aí, explica aqui. Em quanto tempo você faz um penteado desse contando com a preparação? Ah, 40 minutos. É, porque a preparação aí seria o quê? Babyliss só ou nem isso? Babyliss só nas pontas, bem largo e bem rápido. Só pra ele não ficar retão, mas também dá pra se fazer no reto, gente. Aqui não tem tempo nem pro Babyliss, mas não dá. Aqui eu tô colando a pontinha da mecha com o spray, pra não colocar granto, porque não tem como colocar granto aqui. Quanto você deixou ali de dedinhos ali pra trança? Uns quatro dedos? Aqui em cima? Isso, quatro dedos. Quatro dedos, gente, na trança ali. Vamos mostrar do outro lado assim. Deixa eu só terminar ali, tá? Texturizadores pra gente printar. Pera aí, deixa eu pegar a lua. Deixa eu ver. Ó, gente, esse é o que ela usa pra fazer escova, ó. Fluid fix, foca, fluido. Ele também pode ser usado pra fazer caixa, mas ela não usa pra fazer caixa. Ela só usa pra fazer escova, tá? Só na raiz. Comprimento e pontas, não. E pro Babyliss, ela gosta de usar isso aqui, ó. Liquid hairspray da Kill. Pronto. BH 4 e 5 de maio, Jean. Muito lindo esse penteado. Estão gostando aqui, Sônia. Ah, obrigada. Obrigadinha. Os cursos são voltados para profissionais, mas nós recebemos muitos iniciantes, tá bom? Quando a pessoa procura, falando assim, ah, eu sou iniciante, será que eu vou conseguir acompanhar o curso e tal? Eu sempre respondo basicamente a mesma coisa. Se você acha que tá preparado, se você realmente quer fazer isso, investir nesse segmento aí do penteado, é uma decisão que você tem que tomar por você mesmo, né? Vai treinando, vai tirando suas dúvidas, vai vendo onde você tem mais dificuldade pra no dia do curso você saber o que você quer esclarecer pra se sentir mais segura e pegar as técnicas certinho. Para se inscrever no curso, é só chamar no WhatsApp, que aí eu te passo as informações completas e você faz a sua inscrição por lá mesmo, ou pelo site. Núbia, geralmente os modelos cobram cachê, né? Geralmente as modelos cobram cachê. Se fosse uma modelo com hidratação, alguma coisa assim, aí é mais fácil uma permuta, mas pra penteado é cachê, geralmente é cachê. Ou se a modelo for sua amiga... É, uma filha, uma prima... Pode vir aqui todo dia... Tem que pagar os boletos, né gente? Pelo amor de Deus... Produtos da Keone... Você encontra fácil no Google, mas se você quiser... A gente tem alguns pra venda, é só chamar no WhatsApp também, tá? Ó... A Vitória Rodrigues perguntou, como faço pra não desistir? Não, desistindo... A pior coisa... É, desistir, aí você não tem como voltar, né? Já pensou se você desiste, aí depois fica... Ai meu Deus, porque eu fiz isso... Não, tem como voltar, tem... É só voltar... Mas aí você perdeu já o tempo daquela desistência... Desistir, ficar o tempo... Aí tá, vou voltar novamente... Já devia tá fazendo o quê? Evoluindo, né? Evoluindo, evoluindo... Verdade... Passar aqui na frente, pessoal... Só pra ver como que tá... Vamos ter o tutorial completo no YouTube dessa live... Mas ela vai ficar salva aqui até amanhã, tá? 24 horas... Espray de fixação... É pra sair, Sônia, rapidinho... Esse spray aqui serve como cola... Olha... Eu não sei... A Sônia usa... Serve como cola, Sônia? Cola? Que cola? É... Tô fazendo a cola da... Da mexinha que eu passo em volta do elástico com ele... É, mas a Sônia, mesmo assim... Não deixa ele molhar, viu, Sônia... Gente, o... É, vou passar... O cabelo... Vou ir passando... A marca dele é... Tige... Badhead... E o nome dele é... Hardhead... Ele tá sujo assim, porque, né? É espelhado... Mostra qualquer coisa... Aí a pessoa tá muito cheia disso... Cera... 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 Que perguntou... Será que a Sônia poderia passar a indicação de todos os produtos de preparação? Os que ela usa... É... Fluid fix da Truss... Pra escova... Fluid fix da Truss pra escova... Aí depois... Faz a prancha... Pra prancha ela não usa nada, tá gente? Aí depois... Pra fazer o... Babyliss... Ou preparação... É o... Liquid spray da Keone... E essa é a preparação, né, Sô? Uhum... Essas são os produtos... Ela não usa mousse... Ela não usa mousse... Silêncio... É... Se alguém tiver minhas perguntas é só mandar, tá? O spray de fixação... Pra ponta é o mesmo... Ela só usa aquele, tá? Da Bad Red que eu mostrei pra vocês... Pessoal... Essa semana não tem um curso VIP... Quem quiser fazer curso VIP... Porque esse amigo tem vaga ainda... Pra esse ano... Só chamar no WhatsApp, tá? O curso VIP funciona assim... Você... Escolhe três penteados, né? Ou cita as técnicas que você quer aprender... E a Sônia monta um cronograma aí pra você, tá? É só você e a Sônia em aula... A gente já vai rodar o modelo... Eu só terminaria o... De prender... Alessandro Braga... Underline Makeup... Sabemos a grande dificuldade que temos... Para conseguir modelo... Para treino... Qual cabeça de boneca indica? Geralmente é de cabelo natural, né Sô? Ou cabelo 80% natural... É... Um cabelo que você consiga trabalhar com babylígia... É uma boa opção, né? Isso... Tem que aguentar pelo menos um baby... Aguentar e ficar ali o... A onda ou o cacho... Porque tem algumas bonecas que até aguentam... Mas... Ficar nada com nada... Cabelo natural 80%... São José dos Campos... Deixa eu pegar aqui pra você a data... Só um minutinho... São José dos Campos... 9 e 10 de março, tá gente? Temos curso online... Temos curso presencial... O curso online... Ele tá disponível... Tem vaga ainda... É só entrar no link aí na bio... Que você cai direto nele... Pra você ver as informações... Tudo certinho... Tem penteado novo todos os meses nele... Tá bom? Vou mostrar pra vocês... O penteado do próximo mês... Espera aí... Tá bem lindo, gente... Você entreu isso... E depois eu fiz um copo... Tudo despojado... Com trança... Com trança... Para variar... Penteado do próximo mês aí no curso online... Primeiro a gente mostra a finalização dele como semipreso... O robo de cavalo... E depois um coque... Indy bonato... Um penteado bem preparado... Ajuda a desenvolver o penteado sim... Né, sua? Com certeza... O penteado começa na preparação... Na verdade, né? São Paulo... 23 e 24 de março... Últimas vagas também lá, viu? Acho que você vai ter que fazer um... Um vídeo só falando sobre... Duração de caixas, né gente? Porque... É muita pergunta sobre isso... O pessoal... Fala que não dura... Gostaram do penteado? Estão gostando? Tem mais perguntas... Vão mandando aí... Que a gente já finaliza a live, tá? Acho que tem... Ó, essa ponta tá tão curta... Que eu vou tentar... Um spray no ar... Muito bem feita... Agora vai ser um relaxiquinho... De silicone... Um passo aqui embaixo... Depois eu cubro com aquela botinha... Que eu fiz aqui também... Isso ajuda a esconder o relaxiquinho... Aí eu volto com um pouquinho de cabelo em cima... O pessoal pedindo pra ver o spray de novo... Eu vou mostrar de novo... E todo mundo tira print, tá? Pode fazer essa trança com ele solto... Foi ele solto? Pode? Ó, gente... Peraí, solto... Esse é o spray... O nome dele é Hard Red... E a marca dele é essa... Tige Bad Red... Ó... Printem, printem... 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 É difícil de ver porque ele é muito espelhado, gente... Mas é esse aí... Printado... Ai, que linda tá frio... Tá vendo? Um penteado bem moderninho aqui, gente... E rápida... Você pode fazer em atendimento... Cliente chega corrida... Quer fazer uma trança rápida? Aí... Chega com pressa... Chega corrida... Não foi... Vitória vai ser em maio... Deixa eu ver o dia certinho... Maio... 11 e 12 de maio, Vitória... O pessoal tá gostando do penteado... Lindo, lindo, lindo... Ficou feliz... Agora suspender aqui a frente... Pra quem não sabe fazer franja... Altinha aqui... Vou usar um pozinho de raiz... Vou dar uma desfiadinha... Ainda essa técnica... Porque ela é rápida, gente... Ó... Desfila... Desfila... Isso... Eu acho que tem que abrir um pouquinho... Um pouquinho... Um pouquinho... Sem tirar tudo que fez... Fecha o língabe... Um pouquinho de spray na raiz... Venho com a latinha... Depois é só uma orelha dela... Ah... Vamos lá... Boa justiça... Espera secar... Solta... Giovana... Pode chamar nesse número... Se quiser saber de curso... Atendimento... Vem... Dá qualquer coisa... Vou chamar nesse número aqui... Que eu passo pra você... Melhorou... Ó... Agora vem um pouquinho de spray aqui na ponta... Abrindo... Sobre valores... Quanto cobrar, gente... Isso depende muito da região que você atende... Do produto que você usa... Do... Do que... Do que você já cobra... Isso depende muito... Faz uma pesquisa na sua região... Liga nos salões aí... De perto... Sabe... Vão fazendo uma pesquisa... Não que você tenha que cobrar o mesmo valor... Que a... Que a... O salão do lado cobre... Mas você vai ter mais ou menos uma média... Aí você valoriza seu trabalho, né... Quem está com dúvida em cacho... Como fazer o cacho durar... Eu usei um pouquinho de texturizador... Aqui no cacho... No caso eu usei no spray mesmo... Ó como ele já dá uma textura no cacho... Então vocês tem que sentir isso... Quando faz no cacho uma onda... Que ele está com textura... Do produto... Não é duro... Molhado... Nada disso... Mas que ele tem uma leve textura... Porque senão... Ele não vai durar... Se ele tiver só o cabelo natural... Principalmente... Cabelo piso... Cabelo progressivado... Cabelo... As vezes tem textura... No comprimento... Mas não tem na raiz... Então tem que se usar produtos e aparelhos... Nada... A gente tem que saber qual usar na hora certa... É que muitas vezes não está usando nada também, né... Faz só a escova com mousse... E faz o cacho depois... Aí não fica mesmo, né... Isso... Só que ela não vai... Essa... Essa história de fazer o mousse... Na escova... Na escova... Não faz durar o cacho... Pode esquecer... Não faz... Faz é despencar o cacho... Porque não pesa... Na verdade... Eu quase desisti da minha profissão... Por causa desse bendito cacho... Que não durava... Por quê? Eu fazia com mousse... Era de terror... Na escova... Embaraçava tudo... Meu Deus... Aquele cabelo... Embaraçava na escova... Já queria largar... Não queria mais aquilo pra mim... E a cliente sofrendo... Né... Porque embaraça... E puxa... E gruda... Aí fazia o... O cacho... Quando soltava aquilo... Pesava... Pum... E lá... Lá puxão... Acabou... Do salão... Nossa... Isso é ruim... Você faz... O cacho... Não chegou nem na porta do salão... Aí eu tirei o mousse... Da minha vida... Porque você fica decepcionado... Você quer que o cabelo dure... Que fique até aquele movimento... É... Aí você vê... Nas fotos depois... Da noite... Ou da mania... Ou na porta do salão... Que já não tem muita coisa ali... Por isso que hoje... Ela usa fluidos... Né... Fluidos... Na... Pra escova... E o... Testorizador... Pra fazer o cacho mesmo... Esse perfil que eu tô usando aqui na frente... É de 32... Eu não uso de 25 aqui na frente... Porque tá muito... O cacho... O movimento muito cacheado... Virar... Ainda não acertei aqui... Tá... Vou deixar mais altinho... Olha o depoimento da Bia... Deixa eu ver pra vocês... Espera aí... Só acertar aqui... Quem é a Bia? É uma moça que você tá acompanhando a live... Bia Pimenta... Pimentel Beauty Designer... Comecei na área sem nenhuma experiência... Fui com medo... Mas fui fazer atendimento... Afinal a gente precisa pagar as contas... Chamei as amigas... Toda vez que podia treinar... É isso mesmo... É assim que se começa... Gente... Não tem como... Ficar esperando muito... Se joga... Treina todo dia... Que é um conselho de amiga... Treina todo dia... Se não der todo dia... Alguns minutinhos daquele dia... A gente... Tira... A gente tira o tempo... Pra tanta coisa... Por que que não vai tirar o tempo... Pra treinar o que a gente precisa... Gente... Olha... Ela comentou... Terminou comentando... Assisti muito... E assisto até hoje... Os vídeos da Sônia... Me ajudou muito... Ai que bom... Estou muito feliz... Pra fazer escova... A Sônia usa esse aqui... É o Fluidfix da Trans... Tem um destaque aí... Dicas da Sônia... Tem... Tem falando dele... Ela usando ele pra fazer escova... Tá... Nele também... Que você pode usar também... Pra fazer o cacho... Mas a Sônia não usa... Tá... Ela só usa pra fazer escova mesmo... Ninguém vai de caixa assim... Né? Como o seu tempo... De caixa... A marca do Babyliss é... Style... E... L... S... T... I... L... E... A Kariane Make... Comentou... Essa Sônia arrasa demais... Ah... Obrigada... Esse Babyliss... Ele infelizmente... Não tem aqui no Brasil... Pra venda... Tá gente... Mas aqui... Nós temos marcas ótimas também... Como a Babyliss Pro... Né? Que é aquela... Lá na Titanium... É maravilhosa... Tem a Taife também... O Paint... Nós temos pra venda... É só chamar no WhatsApp... Esse aqui tá salvo aí... Fixado... Nos comentários... E também... Tem a Nabil... Da Sônia... Aqui no Instagram... Pra fazer os cachos... Da Sônia... Eu vou usar esse... Tem um display daquilo... Vamos abrir agora... Aqui a franja... Pera aí... Deixa eu achar... Ó... Pera aí... Pera aí... Um pouquinho de cera na mão... Pra deixar... Pera aí... Pera aí... Segurando aqui... Dois dedinhos aqui... Puxa... Pra cima... Puxa... Pra lá... 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 Gente... Não passa protetor térmico... Antes do fluide fixo... Porque ele já tem proteção... Tá? Lembrando... Quanto mais produtos... Vocês passaram... Mais pesado fica... Mais pesado fica... Pra soltar o prático... Então... Livre... Não pode passar o livre... Vou fazer penteado... Mas também... Não vamos usar aquele... Limpeza profunda lá... Ou... Como é o nome Sônia? Aquele... Chapul... Antiresíduo... Antiresíduo... Faz tanto tempo... Quando eu fiz antiresíduo... E daí... Deixar o cabelo da... Da cliente... Sem condicionador... Gente... Pelo amor de Deus... Aí não vai ter... Limpeza também... Que funcione nesse cabelo... Né Sônia? É que ele vai ficar opaco... Não vai ter brilho... Não fica legal... Pra dizer a verdade... Só se o cabelo for muito liso... 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 É quarta-feira... Às 17h... Ó... O pessoal tá falando... Que olho lindo... É divertido... É divertido... É divertido... É divertido... É... Põe ele... Há frequentas... É divertida... Desas respostas... Muitas carinhas de olho, olho de coração Sônia rasa, meia O pente, gente, nós temos pra venda É só chamar aqui no whatsapp, tá? Vai arrasar, a Cintia comentou Vou fazer esse penteado e uma cliente nesse domingo pra um casamento Vai arrasar, né? Depois manda foto, marca a Sônia Isso, isso mesmo Tá igual a uma princesa Ah, obrigada A Ana Cristina comentou Feliz 2020, Sônia, amo seu talento Ah, obrigada pra vocês também, né? Pra você, pra vocês Pra todos nós, né? Um ano de realizações A vida de todos Todos precisam, né? Estar bem Se realizar naquilo que faz Pra ter o financeiro Não tem que ser só no mato financeiro Se realizam Ano que faço Não sei que muitas vezes, né? Não tem todo aquele amor Na hora ali, né? A gente não conversa com tanto amor Porque tem aquela adrenalina Tem aquela expectativa e realidade Do penteado quando o cliente te mostra Aí você fica frustrado, frustrada E é uma loucura Mas isso acontece com todos, viu gente? Vai levando, vai fazendo hoje Olha a foto Vê onde precisa melhorar E vai melhorando É assim a evolução Se eu fosse pegar Eu sempre falo com as minhas live Quando eu lembro Eu tenho vontade de apagar Todas as minhas fotos Lá do começo Mas São muitos Ela dá muito trabalho Não tem muitos Eu não ligo Ela dá muito trabalho Mas é a minha evolução A Adriana comprou aquele spray roxinho da Chi Lembra dele? De volume Ela perguntou Quando ela pode usar ele? Como ela pode usar ele? Pra dar volume na raiz Então ela desfiou Moicano, né? Moicano Onde você trabalha com volume Vira um pouquinho, Gabi Principalmente Na parte Moicano Todo spray Com volume Pra moicano Ajuda muito Se fosse nesse penteado Você poderia usar ele Na parte de trás Isso Eu não deixei ele muito alto Na parte de trás Mas pode deixar A gente caprichar mais Porque como eu vim De outro penteado Ficou um pouquinho marcado E eu queria mais trazer Essa referência de trança E na lateral, tá? Em live A gente não pode se apegar muito Pra demorar demais A Simone comentou Em maio estarei no seu curso Em Goiânia Opa Opa Estou lá esperando Grampinho fechado Nessas franjas E spray até Em boca Pode virar aí na cadeira Consegue ver a bíblia Deixa eu tirar o zoom Pera aí Tá? Pronto Ela vai dar uma volta Ali Oh meu Deus Espera Ela vai dar duas Para tudo Olha pra baixo Sim Vamos achar Vamos achar assim Perfil pra foto Ou pra esse penteado Bota só um pouquinho A cabeça Pra trás Isso Olha isso Gente Ela pode olhar pro lado Ela pode olhar De repente Não quer fazer uma foto De frente Ela olhando pra você Pra câmera Mas fica lindo Maravilhoso Para tudo Da pia Olha gente Então vai achando Perfil pra foto Quem tem dificuldade Em fazer foto Mostrar o trabalho Porque de repente Você faz um trabalho Lindo maravilhoso Mas aquele ângulo Fica péssimo Pra ver o trabalho Então vai achando O ângulo Olha que linda Ai Deixa eu fazer foto Vamos me falando Aí Vocês gostaram? São Paulo 23 e 24 de março BH 4 e 5 de maio Ai Que tudo E um penteado Simples Olha que tudo Pra atendimento Vocês vão arrasar Faça esse penteado Me marquem Ali nas fotos Bom gente Aí vamos desligar Que aquela leva Também vai cair Já deu uma hora Já Que hora Já Então vai cair Então beijinho pra todos A gente vai esperar cair Não vou esperar cair Quanto minuto Não vou esperar cair Nada não Obrigada pelo carinho De vocês Sempre para comigo Gratidão É orações E me acompanha Nos stories Tem muita novidade Vindo aí pra vocês Lembrando Curso online Link na Bill Curte presencial Promoção Até dia 15 de janeiro Informações Só chamar no whatsapp Ai não sei Eu quantifico o link Do curso online Também só chamar no whatsapp Que eu passo Tudo certinho Tá Agenda Produto Qualquer coisa Só chamar a gente lá Faça um foto Faça um print Obrigada Tchau gente Obrigada